Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Júnior Baiano, começando mais um vídeo pra vocês, mano. Eu sei que é chato, mas antes de qualquer coisa, já deixa o dedo nesse like pra ajudar a gente aí a subir, né, pros vídeos em alta. E é o seguinte, mano, hoje, iPhone SSA, que vai tá aparecendo aqui embaixo, e aqui na descrição também vai ter o link do Instagram deles, me disponibilizou um iPhone 7 Plus pra gente poder fazer o vídeo do Free Fire. Muita gente me pergunta se vale a pena investir nos iPhones 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, sendo que tem as linhas novas aí, como vocês viram, eu gravei o vídeo com o iPhone 11, mas assim, cara, se você não quer investir tanto, se você quer economizar, mano, vai de iPhone 7 Plus, porque o bagulho roda. Filé, eu já testei umas partidas aqui antes de fazer o vídeo, né, pra fazer o vídeo já tenho certeza que roda, e roda bem. E você tem uma câmera boa, uma câmera frontal também boa, a traseira também é muito boa, o sistema é bem fluido. E, cara, diferença de sensibilidade no Android, tá aqui o S10, mano, deixa eu até desbloquear aqui pra vocês verem. Aqui é o S10, e aqui é o 7 Plus. Tem diferença na sensibilidade de um pro outro, eu sinceramente gostei da sensibilidade do iPhone 7 Plus, tá, porque, velho, tem diferença na hora de você puxar o capa, de fazer as coisas, tem uma diferença absurda. Vocês já viram o vídeo do Galaxy S10 rodando, quando vocês forem assistir do iPhone 7 Plus agora, vocês vão ver que, cara, sinceramente, é extremamente diferente, é absurdo. Já tá aqui, ó, o Free Fire baixado, eu vou abrir eles pra vocês, e vou filmar eu jogando ele um pouquinho, tá bom? Então acompanha o vídeo, ainda mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino de notificações, que é muito importante, beleza? É nóis. Tá, galera, a gente já tá aqui com o jogo aberto, vamos clicar aqui em iniciar. A diferença é absurda, gente, é sério mesmo. Deixa eu até aventar o brilho aqui pra vocês verem a melhor tela. Sensibilidade... Ah, não, é outra coisa, velho. Desculpa, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá, ó. O iPhone do 7 Plus, ele roda com as configurações todas no alto, tá bom? Sem problema nenhum, só não tem problema de travamento. Sensibilidade é o padrão que eu jogo normal, porém, mano, essa sensibilidade, quando a gente fala do Android, do Galaxy S10 aqui, não é tão boa quanto ele, velho. Eu não sei porquê, a quem faz a tela da Apple é a própria Samsung, então eu não consigo entender o porquê que não é tão bom quanto, tá ligado? Ó, olha isso aqui, eu vou ficar bem próximo aqui, meu primeiro. Olha essa sensibilidade que eu vou ver, tá? Ó, aí se você para, você põe o capa, mano, é muito mais fácil, velho. Parou. Olha isso. Só o vermelho, mano, só sai o número vermelho, velho. Número, é... Vira aqui, ó, abaixo do ombro. Puxou. Ó. Mano, só sai o capa, velho. Olha a benzinha, tá vendo como roda linda, você tem como roda linda, velho. É abissão, velho. Ó. 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 Cair aqui aleatório, só para a gente... É... Morir logo, porque a intenção do vídeo é mais mostrar o desempenho do celular aqui, então vamos cair em qualquer lugar aqui, achar uma arma, tentar trocar uma tira com alguém aqui, para poder ser bem mais rápido, não tem problema, né, mano? O vídeo é muito longo, mas se ficar longo... Ó, o canto disso está caindo aqui, mano. Não vai tendo a facetória. Mano, mano, é muito lindo. Os meninos estão ligados. Não cai aqui na escola aqui, né? Só por aí, né? Essa seguridade é muito boa. Olha o jardim. Olha o que está aqui na frente. Ué, deixa ele matar a cara, por favor. Meu Deus do céu, está muito ruim, cara. Aí chegou, viu, capa? Meu Deus, demorou, mas foi, hein? Meu amigo... Não adianta, mano. O cara ser ruim, você querer... Fazer graça no vídeo, porque eu sou ruim no celular, né? Só para fazer uma chamunselha aqui, mas... A diferença, porque eu sou um lixo jogando no celular, tá? Só para constar mesmo, para os caras sabendo aí. Eu também estou um pouco longe do celular, porque... Se não, eu vou ficar aparecendo no vídeo. E aí, eles vão me mostrar, mostrar... Mostrar... Olha o cara aqui. Eu sou ruim, mano. Olha isso. Eu sou horrível, mano. Ah, eu sou um lixo. Meu Deus, só falam para vocês que eu sou horrível. Eu sou horrível nesse jogo, gente. Olha, velho. Olha isso, moleque. Está rodando bem ali, velho. Mano, vocês perceberam... Mas deu para vocês perceberem um pouco. A sensibilidade é totalmente diferente do que de... De uma droga, mano. É absolutamente diferente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui agora a diferença. A sensibilidade no Android. Eu vou abrir aqui o meu celular agora. Vamos abrir aqui o Free Fire para ver. Para você ver a diferença. E o celular para o outro. Ele inicia mais rápido, tem mais memória RAM. O processador é um pouco melhor, por isso que ele inicia mais rápido. Porém, a sensibilidade do jogo, velho, é outra coisa, velho. Vou mostrar para vocês aqui no lobby mesmo. Não vou deixar iniciar a partida. Vou mostrar para vocês aqui no lobby mesmo. Você já sente a diferença. Olha. Aqui no lobby, quando você está virando... Quando você está virando o boneco, você percebe que ele não é tão fluido. Tipo, não é tão sensível quanto o do iPhone. Vamos lá. Ou para subir capa, não demora muito mais, está vendo? Olha. Eu vou subir. Vamos pegar aqui de baixo, está vendo? Olha. Não consegui dar um capa aqui ainda, só para você ter noção. Eu estou pegando bem de baixo aqui. Agora deu um, olha. Vou puxar. Agora foi, olha. Olha. Está vendo? Tem muita diferença, velho. Tem muita diferença. Bom, galera. Então, eu só queria mostrar para vocês aqui mesmo a diferença entre o iPhone 7 Plus e o S10, da sensibilidade no jogo, tá? Não queria mostrar fluidez nem nada do sistema. Eu queria apenas mostrar dentro do jogo a sensibilidade, que é totalmente diferente. E, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha com o seu amigo e fale para ele que ainda vale muito a pena você adquirir um iPhone 7 Plus. E se quiser adquirir ele no iPhone SSA, está aqui embaixo no Instagram dos caras. Vai lá e fala que veio pelo Júnior Baiano. Tamo junto? É nóis.